Vamos falar sobre Frani Selak? Você sabe quem ele é? Pois esse homem da Croácia é considerado por muitos como a pessoa mais sortuda ou azarada do planeta, dependendo de como você enxergar a vida dele. Então vamos por partes. Ele já teria enganado a morte sete vezes. O seu primeiro embate com a entidade da Voici foi em 1962, quando o trem em que estava saiu dos trilhos e caiu num rio gelado. Mas ele sobreviveu. Em 1966, um ônibus em que ele viajava deslizou pela estrada e caiu num rio, afogando quatro pessoas. Só que ele nadou para a margem e sofreu apenas alguns cortes e contusões. Dois anos depois, enquanto tentava ensinar o seu filho como segurar uma arma que estava carregada e destravada. É um gênio. Ele acidentalmente atirou nos seus próprios testículos, que não sobreviveram. Nos anos de 1970 e 73, ele sofreu impressionantes acidentes de trânsito. No primeiro, ele escapou do carro pouco antes dele explodir. E no segundo, o veículo só pegou pouco, mas ele escapou. Já em 1995, ele foi atropelado por um ônibus em Zagreb, mas apenas sofreu lesões menores. Um ano depois, em 1997, ele conseguiu evitar uma batida de frente contra um caminhão da ONU, jogando seu carro contra o guarda e reio lateral da pista. Mas, depois de sobreviver a todas essas desgraças, o nosso Joseph Klimber, da vida real, finalmente teve a sorte lhe sorrindo e sem cobrar um preço. Ele ganhou na loteria quase um milhão de euros aos 73 anos e seguiu sua vida até os 87. Belo e pimpão, quando infelizmente faleceu, mas agora de idade, em paz e sem acidentes catastróficos. E aí, você acha que ele é sórdudo ou azarado? Deixe o seu comentário que eu quero saber.